Deixa eu falar agora a respeito do veículo leve sobre trilhos e também das obras da Secretaria de Transporte. Hoje nós temos a obra do Rua do Anel, que está quase pronta para ser entregue. Já houve, inclusive, competições esportivas lá, aproveitando o asfalto. Os ciclistas gostam muito lá do Rua do Anel. E também vamos falar a respeito do VLT, o veículo leve sobre trilhos aqui na nossa capital. Eu vou falar com o repórter Egídio Brito, que nós vamos conversar falando, inclusive, sobre o VLT, que está em fase experimental. Muitas viagens estão acontecendo já no VLT, porém, ainda em fase de testes. Logo, logo, teremos mais um VLT em utilização na cidade de Teresina. Egídio Brito, boa tarde para você. Olá, João Elson. Boa tarde para você também. Boa tarde a todos. É isso. O VLT está em fase de testes e ontem, durante a quarta viagem, apresentou um problema. Nós vamos saber, então, o que houve e quem nos responde a essa pergunta é o secretário de Transportes do Estado do Piauí, o Guilhermano Pires. Muito boa tarde, secretário. O que houve de fato? Houve algum problema técnico? O que aconteceu? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Joelson. Boa tarde a todos da Cidade Verde. Boa tarde a todos os telespectadores. Houve uma panha eletromecânica, mas isso é normal com qualquer equipamento. Carros e aviões, todos eles têm problema de pano. O VLT ainda está em garantia. Essa garantia tem mais de 18 meses de garantia. Não há nenhum problema com relação a isso. A empresa já está aqui fazendo os reparos. O segundo VLT, a segunda composição, já está interesse também para fazer os testes e entrar em operação nos próximos dias. E a terceira deve chegar até o final de setembro. Isso demonstra até a necessidade, realmente, de termos mais composições, até para manutenção prévia, para abastecimento. E está sendo feito de uma forma responsável, de uma forma gradativa. Os três antigos estão saindo de operação. Deveremos ainda apresentar, daqui a uns dois meses, no máximo, deverá ser aberta a licitação para o projeto básico executivo da melhoria dos trilhos, das estações. E tudo vai ocorrer bem. Esperamos que, em dois anos, a Secretaria de Transporte do Estado já tenha a condição de entregar toda essa reforma do metrô de Teresina. Durante essa fase de testes, os passageiros já estão utilizando os vagões. Mas apresentou um problema. Isso oferece algum tipo de insegurança para essas pessoas que utilizam o transporte? Não, de maneira alguma. O VLT é extremamente seguro, é confortável. Nós temos recebido da população os maiores elogios pelo conforto, pela pontualidade do equipamento. E esse sistema, a CMTP, lá com o doutor Sobral e toda a sua equipe, com certeza eles estão aprimorando. Vai melhorar mais ainda. Nós esperamos que, com a entrada agora do segundo, nós já possamos melhorar ainda mais a frequência dos VLTs. E aí, aumentar o carregamento e criar em Teresina, realmente, a cultura do transporte ferroviário. Quanto às obras do Rodoanel, como está? O Rodoanel foi todos os problemas que a população já sabe. Interrupção, problemas de licenciamento, que foram superados ainda no começo do governo. Depois, problemas com a executora do contrato. Nós tivemos que retirar, rescindir o contrato, fazer a nova licitação. A nova empresa já assumiu, está com muito equipamento, a equipe lá é muito grande, para que nós possamos, até outubro, entregar o VLT. Falta muito pouco, em torno de 3%. Hoje, estivemos lá, junto com o secretário Antônio Neto, planejamento, para garantir, para ver o andamento das obras e garantir para a construtora, também, que todos os esforços necessários pelo Estado serão feitos. A garantia do fluxo financeiro, a garantia dos licenciamentos. Então, tudo isso, não haverá nenhum óbvio para que nós possamos entregar aquele equipamento público, que é tão importante para a nossa capital. Há também uma previsão de expansão, né, do metrô de Teresina, até a cidade de Altos. Isso está confirmado? É, nós temos a... a nossa previsão é que, ainda este ano, também, nós possamos já contratar, estamos trabalhando com a equipe, no projeto básico, da licitação do projeto básico de extensão do VLT até a cidade de Altos, passando ali pelo Gurupi, Taborca do Pau Ferrado, até chegar na cidade de Altos, para que nós possamos levar o transporte ferroviário de massa e de qualidade, também, para outras cidades da grande Teresina, e fazer com que eles façam o transbordo na estação Boa Esperança, fazendo o carregamento do VLT e chegando até a Vida Maranhão. Mas vai melhorar o sistema do VLT, porque nós aumentaremos o carregamento, aumentaremos a quantidade de pessoas utilizando, aí a equação financeira melhora, e também, com certeza, todo o desenvolvimento para a zona rural e para a cidade de Altos, também, que tantas pessoas moram e trabalham aqui em Teresina. O João Elson tem uma pergunta do estúdio, pois não, João Elson? Secretário, uma das obras que foi bastante elogiada foi aquela obra embaixo da ponte da Avenida Juscelino Kubitschek, perdão, da ponte Juscelino Kubitschek, na Avenida Freire Serafim. Do lado ali onde funcionam as atividades culturais, ela tem funcionado bem, mas do outro lado está sendo aguardada a possibilidade de transferência dos floristas para lá. Como é que está aquela obra, secretário? Bom, nós fizemos a urbanização ali do entorno da ponte, então entregamos a primeira praça, já com o anfiteatro e também o mirante para o Rio, e aqui a gente pede até a população, as escolas, a sociedade organizada, que utilizem mais aquele espaço, com apresentações teatrais, shows, exposições, que é um espaço muito bonito e a gente entende, nós entendemos que ele está sendo pouco utilizado. A segunda praça deverá ser entregue agora para o aniversário de Teresina, tivemos alguns problemas com a ligação elétrica e também com a melhoria, está sendo feita também a melhoria na iluminação das vigas, então tudo indica que nós vamos entregar agora na semana do aniversário de Teresina, já com uma obra de arte lá, em homenagem à nossa capital, com quiostos, banheiros, tudo isso já também dentro daquele contexto, em painéis lindíssimos de artistas locais. Quanto às floristas, nós estamos tentando ainda junto à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, ao IBAMA e ao Ministério Público, chegarmos a um consenso de um projeto para que elas permaneçam naquele lugar, mas só que com toda a condição de exercer o trabalho do seu com dignidade e também que não ofenda ao meio ambiente, também com tratamento de esgoto e esse consenso deverá ser chegado, nós deveríamos chegar a esse consenso até, quem sabe, setembro, outubro e aí deflagrar o processo licitatório. Muito obrigado então ao Secretário de Transportes do Estado do Piauí, Guilhermano Pires, pela entrevista. Joelson, eu volto com você. Ok, muito obrigado, Egídio Brito, muito obrigado também ao Secretário Guilhermano Pires. Portanto, o VLT segue em funcionamento, fase experimental e a população pode contar aí em breve com o novo VLT, o novo veículo leve sobre trilhos para atender a comunidade terezinense. E claro, o que a gente quer também é que esse serviço de transportes urbanos em trilhos seja grande, de tal maneira que possa atender comunidades em outros bairros e como disse o secretário, isso não está descartado, o processo está em andamento. Obrigado.